Olá amigos, estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Camisa 15 destaca os fatos relativos ao esporte amador e profissional de Santa Maria e da região. Hoje o nosso convidado é o Sidney Pereira Henrique, presidente do Grêmio Atlético Membuí, tradicional equipe do futebol amador de Santa Maria, que completa 50 anos agora no mês de novembro. Sidney, obrigado pela presença. De antemão, parabéns pelos 50 anos do Grêmio Atlético Membuí. Eu que agradeço, Cândido, a oportunidade que tu nos dá de a nós ocupar aqui o espaço do Camisa 15, para a gente contar alguma história da vida do Grêmio Atlético Membuí, que todos sabem que é um clube tradicional, popular. Alguns até chamam de que é a segunda casa do futebol amador de Santa Maria e eu até concordo com isso, Cândido, porque geralmente os atletas de outras equipes, quando eles acabam o jogo nas suas, nos seus domínios, eles se deslocam lá para o Membuí, para tomar aquela última cervejinha, aquela saideira. Vamos lá porque o ambiente é agradável, a gente é muito parceiro, as pessoas, os atletas, eles jogam conosco uma competição, acabam indo jogar em outra equipe, mas fica aquele vínculo de amizade, de parceria. E assim foi ao longo da história do Membuí que eu não sei exatamente, Cândido, e até me perdoem os telespectadores, que alguém possa me ajudar a ter a verdadeira história do Membuí. Por quê? Porque hoje a gente está no século XXI, existe muita modernidade, internet, celular, câmera fotográfica que a pessoa carrega no bolso hoje e acaba tirando uma foto logo ali. Nessa época do Membuí não existia. Então existe pouco documento, existe pouco documentário de fotos, né? E o que existe mais de concreto, assim, é aquelas pessoas que fizeram a história do Membuí no começo da sua existência, que é o caso hoje dos conselheiros do Grêmio Atlético Membuí, que a gente tem no Conselho de Membuí, Valdir Nunes, figura conhecida, e supervisor lá do Internacional de Santa Maria há muito tempo, o Luiz Carlos Nunes, que é o irmão dele. E segundo eles nos contam a história do Membuí, o pai deles, o seu Valdir Nunes, foi uma das pessoas que deu o pontapé inicial na história do Grêmio Atlético Membuí, lá por 1963, que até então antes existia ali nas imediações do bairro Medianeira, o tradicional Clube Estrela, que teve um pouco tempo de existência, depois veio aí o cacique, também ali pelo bairro Lameira, ali perto da escola Duque de Caxias. Ali meio que começaram, assim, aquele grupo de amigos, né? De ter uma ideia de formar um clube, né? Sair do time de futebol e formar um clube. E por outras razões, eles acabaram se encontrando ali pela avenida, na época era a rua Gaspar Martins ali, né? Tinha o bar do seu Moacir Bordinho. O pessoal fazia aquele encontro tradicional que existe até hoje, Cândido, né? As pessoas, hoje é comum tu chegar no barzinho e discutir futebol, né? E lá por essa época surgiu então a ideia de formar uma equipe, né? Um time de futebol chamado Grêmio Atlético Membui. E aí existia uma parceria aí com o campo ali, o estádio do COPE, que é até hoje, né? Na avenida Elvio Basso ali, 1200, que é o local, o estádio do Grêmio Atlético Membui. Com essa parceria com a cooperativa da aviação férrea, eles acabaram cedendo aquela área para que o Membui, então, começasse a sua história, se tornar um clube de futebol. A partir dali o pessoal foi disputando com a Parisona naquela época, primeiros quadros, segundos quadros e foi tomando corpo, né? O pessoal acabou adquirindo a ideia, cuidando do local, né? Naquela época. E assim foi se fortalecendo o clube, né? Com outras pessoas se somando na diretoria. E aí veio o primeiro presidente, o segundo presidente, né? E eu, por exemplo, eu cheguei no Membui em 1978, né? Então, nessa época o Membui já tinha 15 anos de idade. Então, um pouco dessa história dos 15 anos, Candido, é o que eu sei exatamente isso do que o pessoal me contava. Então, o presidente na época era o Antônio Moacir Bordin, em 78, quando eu cheguei lá. E hoje ele é o nosso presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ao longo do tempo veio o presidente Arívio Mar Barroso e outros presidentes. Mas eu fiz mais a minha história jogando, né, dessas categorias de juniores no Membui, com a presidência do Antônio Moacir Bordin e depois com Arívio Mar. E a origem do nome Grêmio Atlético Membui, por que recebeu esse nome, sabe? Olha, é uma boa pergunta, Candido. Aliás, muitas pessoas perguntam mais isso em função do Grêmio. As pessoas misturam um pouquinho o Grêmio com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Acredito eu, né, talvez esteja errado, que antigamente, né, o pessoal, quando formava qualquer grupo de amigos na escola, qualquer lugar, até nas empresas que existia um grupo de pessoas que trabalhavam em prol de alguma coisa, eles chamavam o Grêmio, Grêmio, né? No sentido da Grêmiação. Exatamente. Acredito eu que seja por aí. Grêmio Atlético Membui. Membui é a Índia, Membui, né? Tem a história em Santa Maria, o pessoal sabe disso. Muito bem. E a programação do cinquentenário do Grêmio Atlético Membui, o que dá para salientar, assim, de importante isso, Sidney? Olha, Cândido, nós começamos, né, desde ontem, né, na quinta-feira, já na terceira rodada da Copa de Verão, nós abrimos oficialmente ontem o mês da programação do aniversário do Grêmio Atlético Membui. Ou seja, nós criamos há 15 anos atrás a tradicional Copa de Verão, que ela, a cada ano, a coordenação tira o nome de um homenageado de pessoas que se destacam no futebol amador de Santa Maria. Mas é para pessoas que trabalham no dia a dia, porque é muito fácil, Cândido, a gente fazer uma homenagem para um empresário, para um político. Isso é facílimo hoje em dia, porque tem a contrapartida. A intenção do Grêmio Atlético Membui na Copa de Verão é nós fazer uma homenagem para aquelas pessoas que labutam pelo esporte no dia a dia. A gente coloca o nome à disposição, um coordenador lá sugere, vamos fazer uma homenagem ao Cândido. Ótimo, vamos ver o currículo do Cândido. A gente vê o currículo da pessoa, trabalhou pelo esporte, trabalha. É uma pessoa que gratuitamente se envolve no esporte, participa de reuniões, traz ideias, junta o fardamento, vai debater os assuntos nas reuniões. Enfim, esse somatório de trabalho das pessoas credenciam para que elas recebam uma homenagem. Então, a cada ano nós escolhemos um homenageado. Este ano, como é o caso do Grêmio Atlético Membui, que é a entidade promotora e criadora da competição, nada mais do que justo que o próprio clube, no seu cinquentenário, receba a homenagem. Então, esse ano é a 16ª edição da Copa Cinquentenário do Grêmio Atlético Membui, que começou agora dia 21 de outubro e se estende até o dia 16 de fevereiro. Essa competição acontece todos os finais da tarde no campo do Grêmio Atlético Membui, a partir de segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira, a grande novidade do futebol amador, a primeira edição da Copa de Futebol Feminino, que leva o nome da nossa amiga Tuca Marinho, que para aqueles ainda que não sabem, a Tuca Marinho, eu cheguei no Membui em 78 e ela já estava lá no Membui. Tanto que a minha carteirinha de sócio, quando fui aceito no clube, está assinada por ela, que a secretária do clube era na época. Então, a família Marinho é uma família muito ligada ao Membui, raízes do clube. Toda a família se envolveu e se envolve até hoje, que é o fato de alguns que são nossos conselheiros, que é o Silvio Marinho, a Neuza, que fazem parte do conselho. Então, acho que o Membui foi muito feliz, nesse ano do seu 50ª, nessas escolhas. Tanto no homenageado da Copa Verão, que é o próprio clube, e o troféu de disciplina leva o nome do Chico Lencina, que é o presidente do 2 de novembro, figura tradicional na cidade, conhecida, que preenche todos aqueles requisitos que eu falei anteriormente, de receber homenagem. E na Copa do Futebol Feminino, a Tuca Marinho, e o troféu de disciplina da Copa Feminino é da Vera Lencina, que é a esposa do Chico Lencina, que labuta no Amador há muitos anos. Então, eu acho que as pessoas que se envolvem nisso, eu acho que elas estão muito contentes com essas homenagens, porque a coordenação do Grêmio Atletico e do Membui foi muito feliz nessa escolha dos nomes. E para complementar o dia 22, Cândido, que eu acho que é a essência desse momento da vida do clube, é esse jantar que nós estamos organizando lá no CPF Pia do Sul, dia 22, que a gente está convidando aí todo o pessoal do mundo do esporte para que vá nos prestigiar lá. É o momento da gente dar uma contrapartida ao clube, ao Grêmio Atletico Membui, de levar lá o seu prestígio e confraternizar conosco nessa grande festa. Esse jantar é aberto? É o jantar aberto. Nós colocamos os convites à venda lá no próprio Grêmio Atletico Membui, todos os dias, em virtude de função da Copa Verão. Todos os dias tem convite lá no clube. Nós colocamos alguns convites à disposição do Zula, que é amigo nosso, pessoa conhecida na cidade, para ele poder fazer a venda no calçadão, na própria cidade, enfim, tipo uma banca ambulante, para poder dar acesso às pessoas, porque o Cândido quer ir, mas não pode ir lá no Membui, vai no centro e acaba se encontrando com o Zula, está lá o Zula à disposição com um convite para vender para as pessoas, R$ 25 é um preço bem acessível, é uma oportunidade das pessoas, nesse jantar, conhecer a verdadeira história do Membui, rever alguns jogadores que disputaram na época da Copa Arizona, a diretoria do Membui daquela época, haverá um telão lá com fotos antigas do clube, daquelas pessoas que fizeram a sua história, desde a época lá do Talício Monteiro e de outras pessoas populares conhecidas no mundo do esporte, juntamente com a atualidade do profissional, com ex-atletas profissionais, Donga, Toninho, Chicota, Sandro Gomes, Sandro Corrêa, enfim, vários jogadores que também fizeram parte do Grêmio Atlético Membui, tanto disputando dentro de campo, como também nas nossas parcerias. Então é um momento único das pessoas, conhecer a história do Grêmio Atlético Membui e confraternizar conosco lá com a janta, depois vai ter uma banda que vai abrilhantar a festa aí, até a hora que o pessoal achar que é necessário. Haverá uma homenagem da Câmara de Vereadores também, né? Exatamente, no dia 21, na quinta-feira, às 15 horas, haverá essa homenagem aí para a iniciativa do vereador Daniel Diniz, juntamente com os outros demais vereadores, para que, no espaço de 15 a 30 minutos ali, eu possa contar um pouco da história, né? Usando o espaço da tribuna livre ali, com essa homenagem do Poder Legislativo ao Grêmio Atlético Membui, do qual até eu já agradeço de antemão a iniciativa do vereador Daniel Diniz de fazer essa homenagem ao Grêmio Atlético Membui. E, portanto, todos estão convidados para... Eu sei que é um horário complicado, né? Horário comercial, mas às 15 horas, na Câmara de Vereadores, nós temos essa homenagem. É importante que as pessoas vão lá, né? Para nos prestigiar também na homenagem. Tá certo. E também no dia 23 haverá um show musical, com distribuição de brindes, sorteio de uma ovelha viva. Exato. Lá no campo mesmo. Essa festa do dia 22, né, no jantar, haverá. Eu falei anteriormente no telão e acabei esquecendo. Haverá também sorteio de brindes, de algumas camisetas do clube, inclusive, uma dessas camisetas que a gente fez especialmente do cinquentenário do clube. Haverá essa distribuição de sorteios e alguns outros brindes. E no dia 23 mesmo, que é o próprio dia do aniversário do clube, né, haverá uma rodada, que já está no carnê da Copa da Amizade, hein, lá no campo do Membuí. E após isso, né, o pessoal teve uma criatividade aí de... Nós fazemos o sorteio de uma ovelha viva lá, do qual o jogo vai estar andando, e essa ovelha vai estar lá, né, pastando ali ao lado do campo do Membuí, para que às 20 horas a gente faça o sorteio, então, dessa ovelha e o feliz ganhador pode levar para o churrasco. Tá certo. Muito bem, nós estamos conversando com o Sidney Pereira Henrique, presidente do Grêmio Atlético Membuí, tradicional equipe do nosso futebol amador, que completa os 50 anos agora, nesse mês de novembro. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a sequência do programa. Tchau, 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 tchau. Muito bem, estamos de volta com a segunda e última parte do Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, conversando com o Sidney Pereira Henrique, presidente do Grêmio Atlético Membuí, está completando 50 anos agora no mês de novembro com uma ampla programação e terá um jantar do cinquentenário no dia 22 de novembro, no CPF Pia do Sul, a partir das 20 horas e 30 minutos. Os convites estão à disposição lá no próprio Grêmio Atlético Membuí e também com diretores, né, Sidney? Exatamente, mas propriamente eu acho que tem essa facilidade, porque as pessoas estão se deslocando todos os finais da tarde para o Campo do Membuí, de que acreditamos nós que a prioridade número um é a venda dos convites, então a gente colocou exatamente na sede do clube e também esses convites que estão à disposição com o Sérgio Roberto, que é o popular Zula, que todo mundo conhece, né, em qualquer ponto da cidade o Zula anda por aí, e mais propriamente no Calçadão, né, que é onde as pessoas se envolvem ali, que a gente coloca à disposição deles para a facilidade, né, o pessoal popular do Boca Maldita, né, que são nossos parceiros, né, Desde que foi criado aí o Boca Maldita ali na parte do futebol, o Grêmio Atlético Membuí sempre foi o parceiro deles, né, nós sempre colocamos a nossa estrutura lá à disposição todos os domingos, quando eles se reuniram, né, para fazer jogos, e se reúnem, né, através de iniciativa social aí, como campanha do agasalho, arrecadação de alimentos, o Membuí sempre foi o parceiro deles, e ultimamente eles têm feito aí a aniversariante do mês, né, então o Boca Maldita sempre tem o aniversariante do mês, faz a sua programação e já sabe qual é que é o caminho, né, lá no Grêmio Atlético Membuí, então a gente sempre teve essa parceria, e agora a gente também quer ter esse envolvimento do Boca Maldita, né, conosco na nossa grande festa no dia 22 lá no Pia do Sul. Hum, tá certo. Quais são os critérios, assim, para jogar no Grêmio Atlético Membuí? Existe algum tipo de critério ou não? Mas sabe, Cândido Cantor, a pergunta é muito oportuna, e eu quero aproveitar e te contar uma história. Eu, quando eu cheguei no Membuí, eu cheguei em 78, certo, e eu tenho a minha carteirinha, que eu guardo com muito orgulho até hoje, que ela foi assinada pelo presidente, na época, o Assis Bordini, no dia 1 de 1 de 79. Então, eu cheguei em meados de outubro, por ali, tive um laboratório de três meses no Membuí, para depois me aceitarem, né, por quê? Porque existia um procedimento da administração do Membuí, de que todo e qualquer jogador que fosse ao clube, deveria ser apresentado por alguém. Alguém se responsabilizava por aquela pessoa, pela índole da pessoa, né. E isso é um mergulho de dizer que a gente carrega até hoje, Cândido, na escolha das pessoas que fazem parte da vida do Membuí. Então, nessa época, eu só fui aceito em 79, porque eu tive que passar por aquele processo de quem é o Cid, de onde veio o Cid, quem está trazendo ele, né. Hoje não, Cândido. Hoje, o que acontece? As pessoas conversam comigo, o Cid, eu gostaria de jogá-lo no Membuí. Como a gente tem a facilidade, ao longo da história, dos anos, da gente conhecer as pessoas, né, Esses que estão aparecendo agora, logicamente, que é difícil de tu ter um reconhecimento da vida dele, mas, com toda a segurança, 70%, 80% dos atletas que disputam um campeonato de veteranos hoje em Santa Maria, a gente conhece, porque nós fomos o criador da Copa Prefeito. Então, quando começou lá com 30, 33 anos, hoje as pessoas estão com 55, 60, jogando a competição, mas passaram por lá. Então, a gente tem essa afinidade de conhecer algum que outro que aparece no meio, né, e é normal isso, que a gente não conheça. Mas o Membuí, ele sempre adotou o seguinte critério, Cândido. Primeiro, a índole da pessoa, né, porque tu pode ser um bom jogador, e existe isso aí hoje, e a experiência nos mostra isso. Mas se tu não for uma boa pessoa, um bom ser humano, esse ato de tu ser um bom jogador, tu vai, ao invés de tu somar para o clube, tu acaba prejudicando o clube, ou seja, prejudicando a imagem do clube. Porque as competições hoje, elas são muito rigorosas no critério de disciplina. E nós somos coordenadores de competições, e nós somos assim, no critério disciplinar. E o Membuí não é diferente. O Membuí, ele, por ser um clube que cria as competições, que organiza as competições, que elabora carnês, regulamento, que existe uma coordenação, ele, por si próprio, ele tem que ter uma auto-cobrança de que ele tem que ser o número um da disciplina. Porque se ele está fazendo uma competição que envolve 30, 40 clubes, e ele está cobrando dos clubes da disciplina, ele tem que ser o número um. Então esse é o critério número um do Grêmio Atlético-Membuí, a parte disciplinar. Tem que ser um bom jogador, mas tem que ser uma boa pessoa de convívio, porque você não tem como fazer futebol, né, Candice? É verdade. E com relação às categorias de base, existem ainda categorias de base no Membuí, não? É, nós trabalhamos muito tempo com isso, Candice. Eu lembro, desde quando eu cheguei no Membuí, o Membuí tinha base, né? Eu comecei a jogar no juvenil do Membuí, depois passei para os juniores naquela época, e depois, com o longo da história, que eu fui acabar jogando em segundo quadro e primeiro quadro. Hoje, não. A gente adotou um critério diferente, assim, pela dificuldade que existe no apoio financeiro. Nós temos experiência, porque quando nós lançamos a Copa Vice-Perfeito, na época, que a primeira edição da Copa Prefeito chamava-se Copa Evandro-Berr, né? Porque no começo das competições, elas levavam o nome do prefeito, na época. Copa Evandro-Berr, Copa Farré, Copa Osvaldo. E depois, então, acabou se transformando em Copa Prefeito, que é até hoje, né? Mas, na época, nós tínhamos também a Copa Vice-Prefeito, que ela homenageava o próprio vice. E, logicamente, que o Poder Executivo dava, em contrapartida, ajuda na parte financeira do custo da arbitragem. Isso facilitava a nós organizar as competições. Nós fazíamos competição aí da categoria juvenil, mirim, infantil e juvenil, dentro das categorias de base. Isso foi até o longo de 16 anos. Veja só que hoje nós estamos na 27ª Copa Prefeito, ou seja, 27 anos. E nós paramos, né? Aos 16 anos de competição da Copa Vice-Prefeito. Ou seja, a base acabou ficando para trás e os veteranos tiveram o seu caminho, a sua trajetória, até hoje. Então, existe uma dificuldade pela parte financeira. Mas, algum telespectador poderá se perguntar, mas por que não fizeram, o IMEI não seguiu da mesma forma que seguiu com os veteranos? É fácil a resposta. Porque o Poder Executivo não quis que isso acontecesse. Ou seja, o Vice-Prefeito não quis dar o seu apoio para que nós continuássemos com a Copa Vice-Prefeito. Eu lembro que no governo Valdeci Oliveira nós tínhamos a Copa Prefeito e nós tínhamos a Copa Vice-Prefeito, que era o vice, era o Paulo Pimento. E nós conseguimos ainda sustentar as competições. Após isso, nós não tivemos mais a contrapartida do município nesse sentido. Portanto, eu, particularmente, digo que eu acho um absurdo isso, um absurdo do esporte, não trabalhar com a base. A base é fundamental para tudo. A base é fundamental na construção de um prédio, imagina. Se você vai fazer dois, três andares, ou cinquenta andares, a base é fundamental. Então, quando se fala em base, a base no ser humano, no menino, ela te exige um pouco mais de compromisso e de seriedade para isso, para te formar um futuro cidadão, um futuro atleta. Porque quando o pai e a mãe, entre aspas, larga o menino para o Grêmio Atlético de Mui para disputar uma competição ou para trabalhar na base, ela está dando uma procuração para o clube. Então, o clube acaba sendo responsável e muito por isso. Você está cuidando da vida do menino. Você tem que trabalhar com a educação, com a disciplina e formar ele um futuro atleta. E isso exige, Cândido, exige um compromisso, uma seriedade muito forte que tem que ter, no mínimo, do poder executivo, no mínimo, o compromisso de dar sustentação financeira para que isso aconteça. Então, eu, sinceramente, o público de casa, os telespectadores, sabem que tem um aliado aqui para que isso aconteça. No momento que nós tivéssemos ajuda, o Grêmio Atlético de Mui é o aliado número um para que isso aconteça. A nossa estrutura lá do Grêmio Atlético de Mui está totalmente à disposição para que isso aconteça na cidade. Nós só precisamos que alguém nos ajude na parte financeira. Porque eu volto a dizer, não é tu pegar um menino e largar uma bola e mandar correr lá no campo do Membuí. Não, as coisas funcionam da mesma forma que quando funcionava quando nós tínhamos a parceria com o Inter SM. Nós trabalhávamos com os meninos lá. O nosso trabalho é semiprofissional, é um amador semiprofissional. Tudo que a gente puder dar para o menino nas condições, a gente vai dar. Se não for dessa forma, Cândido, o Membuí não é parceiro para que isso aconteça. Para isso acontecer, tem que ter essas características que eu acabei de colocar. E se isso não acontecer, infelizmente, nós não temos como ajudar os meninos e acaba ficando vulnerável às drogas, que é a nossa grande inimiga de hoje. E é preciso um trabalho social para essa parte. Eu atuo nos veteranos. Eu sou um atleta dos veteranos. Mas, meu voto hoje favorável é para que aconteça a base para que a gente dê oportunidade para os meninos. Eu acho que nós, reiterando, eu acho que nós temos condições através da FUVESMA que organiza muito bem as competições e a gente talvez mudar um pouco a dinâmica da coisa na questão financeira, na organização, negociar com o Poder Executivo, porque de um jeito ou de outro a gente acaba buscando o pagamento da arbitragem. De um jeito ou de outro a gente vai conseguir. agora os meninos não têm essa capacidade para isso. Os meninos, além de eles precisarem que as pessoas ensinam eles a praticar o esporte, que mostrem a doutrina, o caminho correto das coisas, que ao invés de eles ficarem na esquina, na frente do colégio, qualquer outro lugar, pensando bobagem ou se drogando, eles vão ter que ficar lá no campo do Emembuí ou qualquer lugar que seja, ensinando como se bate na bola, como se faz no cruzamento, como se faz no cabeceio, ou o próprio goleiro, como se defende, como se atira na bola. Porque tem pessoas credenciadas para trabalhar aqui em Santa Maria nisso. Nós já fizemos isso e temos aí o Gato, goleiro tradicional da cidade, que é capacitado para ensinar os meninos, os goleiros. E tem vários jogadores aí, tem o Donga, tem o Toninho, tem o Chicota, tem o Sandro Correia, o Sandro Gomes, jogadores que são talhados no âmbito profissional e de conhecedores de vestiares. Domingos, Domingos jogou no Grêmio de Porto Alegre, então são pessoas que têm esse conhecimento e são seres humanos capacitados para trabalhar com isso. Então, volto a dizer, a gente tem uma estrutura muito forte para que isso aconteça, mas falta uma iniciativa do Poder Executivo através da Secretaria da Esportes para que se tenha a verba para dar as condições. Tá certo. Vou recordar um pouquinho assim, qual foi a campanha ou a história mais marcante do clube que se destaca nesses 50 anos? Sabe, Cândido, que o Imeembuí é um dos maiores trunfos que ele tem na sua galeria, o pessoal pode chegar no Imeembuí e olhar lá aquela galeria de troféus que a gente tem. Nós temos um troféu muito importante nessa história que é o troféu da primeira edição da Copa Razão, que foi conquistada pelo Grêmio Atlete Imeembuí. Mas, além disso, o Imeembuí tem uma vasta galeria de campeonatos que nós disputamos que a gente logrou o êxito, tanto na Copa Amizade como na Copa Prefeito, nessa Copa Verão que está em andamento. O Imeembuí é um clube diferenciado na sua história, nas disputas de competições, nos seus campeonatos conquistados e além disso nos jogos amistosos, porque nós fomos jogar no Atílio Paiva lá em Ribeira, que é um estádio que foi construído para a Copa América e nós já jogamos duas vezes lá no estádio Atílio Paiva. A gente tem uma amizade com o pessoal lá com os Uruguais. Nós já trouxemos eles aqui no Imeembuí, no aniversário do Imeembuí, nos 30 anos de Imeembuí, só 20 anos atrás. Então, veja o longo tempo que a gente tem uma amizade com os Uruguais. Nós jogamos aqui pelo interior do estado, aqui por várias cidades, aqui na própria região nossa aqui. Nós fomos a Brasília de ônibus para disputar lá três jogos importantes lá na história do Imeembuí. Não eram jogos que nos dá troféu nenhum, mas para a história do clube eram jogos importantes lá. Então, é uma equipe assim que a gente se orgulha muito de falar dela, né, Candido? E volto mais uma vez a dizer, é o momento do Grêmio Atlético Imeembuí na cidade de Santa Maria, no futebol de Santa Maria, porque foi parceira do Inter, foi parceira do Rio Grandense, trabalha com a base, criou competições, oferece a sua estrutura para toda a cidade, né? O Imeembuí hoje usa 20% da sua estrutura, o próprio Grêmio Atlético Imeembuí. Os 80% quem usa é a comunidade de Santa Maria, os clubes que são de Santa Maria que ocupam a nossa estrutura. A gente é parceiro assim, né? Nós fomos, a história do Imeembuí foi criada assim e ela permanece assim e a gente quer que continue assim dessa mesma forma. Tá certo. Tínhamos mais outras questões para colocar para o Sidney Pereira Henrique, mas o nosso tempo lamentavelmente já está esgotado. Queríamos agradecer aqui a sua presença e desejar mais uma vez em nome do Camisa 15 nossos cumprimentos pelo cinquentenário do Grêmio Atlético Imeembuí e que a programação preparada, né? Seja cumprida com pleno êxito, principalmente o jantar do cinquentenário marcado pelo dia 22 de novembro no CPF Pia do Sul. Obrigado, Sidney, pela presença. Parabéns mais uma vez pelos 50 anos. Muito obrigado mais uma vez a ti, Cândido, o pessoal de casa e deixar o meu abraço que o meu amigo Paulo Quadrado, né? Também uma figura do esporte há muito tempo e meu parceiro, meu amigo. Com certeza vai estar nessa festa do Grêmio Atlético Imeembuí. Sem dúvida. Muito bem, aqui nós vamos ficando com mais um Camisa 15 pela TV Campos Canal 15 da NET conversando hoje com o Sidney Pereira Henrique, presidente do Grêmio Atlético Imeembuí, uma das mais tradicionais equipes do nosso futebol amador que está completando 50 anos agora no mês de novembro. A produção do programa do Luiz Valério Seles com a nossa apresentação. Nós voltamos na próxima semana com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos Canal 15 da NET. Obrigado pela companhia, um grande abraço, até lá. o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.